Olha agora que vamos entrar nas histórias mais do blog, né? Porque quando eu estava já em Gaspar, o que eu fazia? Eu tirava fotos e mandava fotos para o Jornal Metas, para o Santa. Tipo, uma vez eu estava lá em Gaspar trabalhando, normal, e um caminhão caiu numa arroizeira lá. Eu tirei foto e a minha foto foi capa do Jornal Metas e do Santa também, com outras fotos. Daí eu vi que eu tinha um olhar jornalístico, que poderia... Puxa, mas tem alguma coisa diferente aí, né? Não é qualquer foto, né? É, porque as pessoas que são profissionais identificaram a tua foto e escolheram, optaram pela tua foto. Então, não é só, tipo, porque às vezes acontece, a pessoa acha que tem o talento e ela acha que ela é muito boa naquilo, mas às vezes ela não é. E as pessoas não reconhecem isso, né? E contigo não, as pessoas reconheceram que tu tinhas esse talento, né? Então, toda semana eu mandava foto para o Jornal Metas, para o Cruzeiro e para o Santa. Então, para mim, isso ali era uma diversão para mim, tá? Imagina, uma foto minha sendo notícia, uma informação e eu era muito ligado, eu era muito no visual, entende? Daí eu... E eles colocavam daí a... Sim, tudo, crédito, nome, tudo. Para mim era um orgulho, imagina. E tu já tinha uma câmera, assim, top? Nada, e ali que eu meio que já fui comprando, porque eu pensei, eu adorava já tirar foto, né? Só que, engraçado, eu não entendo de fotografia. Eu não entendo de ISO, eu não entendo de nada da parte da... Técnica. Da técnica, eu sempre fazia no automático, só que também no automático, se fosse fazer uma foto diferente, se fosse para mim deitar aqui, eu deitaria e fazia foto diferente. O ângulo, né? Isso eu aprendi também olhando outras fotos de outros fotógrafos. Sim. Então, também foi ali que eu peguei um pouco... Daí eu também não sabia se o Jaime ia para fotografia, se o Jaime ia para jornalismo, ou se o Jaime ia para contabilidade. Então, eu já estava meio perdidinho, assim. Entende? Que tu fica, né? É, qual o hobby, né? Como é que... O que isso vai se desenrolar, né? Isso. Vai ficar forte, vai ficar com oportunidade para que lado, né? Isso. Então, as fotografias foram o início, assim. Foi onde eu estava muito forte. Tanto que eu fiz exposição de fotografias aqui em Blumenau, no shopping, prefeitura, câmara de vereadores. Das tuas fotos? Sim. Exposição de fotos da Oktoberfest, de tudo. Mas isso já depois, né? Quando eu tinha começado com o blog, né? Mas tu tinha quantos anos quando começou essa... Bater essas fotos e mandar para os jornais e tal? É, faz em... Uns 15... 15 anos atrás. 20. Isso, 15 é 20 anos, né? Que daí eu comecei a fazer isso aí. E daí, em 2008, deu a tragédia. Aqui em Blumenau. E eu já fazia as fotos, tudo. E daí eu comecei a fazer a cobertura. Fiz as fotos, tudo. Só que eu mandava para o Santa, mandei para o site do Terra. Então, eu fiquei muito conhecido como o rapaz do site do Terra. Então, as minhas fotos viraram notícia nacional. Sim. Na época. Então, é, o Terra tinha você, repórter. Você, repórter. E lá eu mandei muita coisa. Olha, vocês não têm noção, tá? E daí, fiquei muito conhecido também ao Blumenau, porque comecei a destacar Blumenau a nível nacional. Sim. Até na Ana Maria Braga, na época, saíram fotos da tragédia aqui. Mas, claro, a ideia era mostrar que nós estávamos precisando de ajuda. Claro. E daí, tanto que na época, eu acho que o G1 estava começando, chegaram a me ligar para me fazer uma entrevista para falar sobre o que estava acontecendo em Blumenau. Ali eu me senti bem orgulhoso de... Olha, eu passando uma informação para um grupo, para o G1. Caraca. O Globo, né? Que é a referência disso, né? E, então, ali, tu era bem um repórter fotográfico, né? É, era um repórter. Na verdade, era. Repórter fotográfico. E eu trabalhava muito com jornalismo cidadão. Eu não queria ganhar dinheiro e não queria ganhar nada. Eu queria ter o prazer de fazer a foto e mandar a foto e ver aquela foto, talvez, publicada. Quando uma foto era a capa do Santa, era o maior orgulho. E eu sabia, porque os fotógrafos do Santa, todo mundo tinha uma maior referência quando uma foto tua era a capa. Agora, tu imagina uma foto de um rapaz qualquer que estava ali, né? Verdade. Então, ali também eu acho que já teve também uns falatórios também de fotógrafos, de pessoal lá. Mas o cara nem é profissional. É, como é que vocês estão botando até a foto do Jaime aqui? Ou como é que o Jaime consegue umas notícias e nós aqui na redação não estamos conseguindo? Que tem toda essa estrutura, né? Isso. E eu era sempre sozinho ali, né? Sozinho. Com o blog na época. Então, ali eu não tinha o blog ainda, né? Sim, sim. Daí, ali, como eu vi que eu tinha bastante fotos, eu precisava botar essas fotos em algum lugar. E daí, com a tragédia, eu vi que tinha muitas fotos e eu precisava... Daí, eu falei com um rapaz e ele falou pra mim assim, faz um blog. Daí, ali tu bota as tuas fotos. Mas, na verdade, o blog era só pra colocar as fotos. Na época tinha aquele fotolog e essas coisas assim, né? Daí, eu fiz, porque eu queria guardar as fotos, né? Tu queria, tipo, descarregar a câmera. Descarregar em algum lugar e se eu precisasse delas, eu queria pegar isso. É como, tipo assim, porque na época eu acho que não tinha o cloud, né? O drive lá, né? Tipo, em nuvem, né? Tu não podia... Não tinha um negócio, um repositório em nuvem, né? Um diretório em nuvem, né? É. Então, era, tipo, colocar lá, né? Era o único jeito, tá? Sim. E daí, ali, eu comecei a fazer o blog. Daí, eu ia lá no banco, no BlueSol e falava pras meninas que trabalhavam comigo. Ô, dá uma olhadinha lá no meu blog e olha aquela foto que eu postei do tempo hoje, vê o que que tu acha e não sei o quê. E foi assim que foi começando. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho